Olá, eu sou Romildo Cavalcante, especialista em saúde e segurança, e hoje eu vou falar sobre análise de risco de tarefa. Eu queria só dizer para você, se você tem problemas em definir um modelo ou até mesmo na qualidade das suas análises de risco, conte comigo, entre em contato comigo, eu posso te ajudar. Você deve estar vendo agora alguns exemplos de modelos de formulários de análise de risco, porém isso não é o mais importante. O importante é saber construir uma análise adequada, consistente e que esteja abrangente, onde demonstre claramente todos os passos da tarefa, todo o sistema de trabalho daquele escopo que você está determinando como padrão daquela ART, e muito mais, como os seus empregados conseguirão analisá-la e colocar em prática tudo aquilo que está escrito ali. Conte comigo, entre em contato e eu posso definir um modelo adequado para a sua empresa, eu posso treinar o seu funcionário e posso criar material que você utilize nos seus treinamentos, material audiovisual. Entre em contato pelo e-mail romildocavalcantessegue.gmail.com ou pelos meus canais nas mídias sociais, YouTube e Instagram.